Alô, alô, moçada! Tudo bem com vocês? Na videoaula de hoje, nós iremos aprender um pouco mais sobre o hormônio testosterona. A testosterona é um hormônio produzido pelas gônadas sexuais masculinas, os testículos. Nos testículos, existem um tipo especial de célula, chamada de células de Lynde. Essas células são responsáveis pela produção do hormônio da testosterona. Importante ressaltar que as mulheres também produzem esse hormônio, porém, em quantidades bem menores, quando comparadas aos homens. Além disso, quem produz a testosterona nas mulheres é a glândula adrenal. Aqui, nós estamos vendo a estrutura química do hormônio da testosterona. Para que aconteça o estímulo para a produção do hormônio da testosterona, uma região particular do cérebro, chamada de hipófise, que aqui nós estamos vendo em maior aumento, e envia sinais químicos, chamados de LH e FSH. Esses sinais químicos são enviados até os testículos, que ao receberem, então, esses estímulos, eles passam a produzir o hormônio da testosterona. Esses sinais químicos são chamados, então, de LH, hormônio luteinizante, e FSH, hormônio folículo estimulante. A testosterona possui diversas funções. Vamos ver algumas delas agora. Quando ainda é na gestação, a testosterona é o hormônio responsável pela diferenciação sexual do feto, ou seja, pelo desenvolvimento de características masculinas ainda durante a gestação. Com a ação da testosterona, ocorre, então, a modificação do genital, desenvolvendo o pênis, os testículos, próstata e vesícula seminal. Entre os 10 e 13 anos de idade, ocorre um aumento na produção de testosterona. Essa fase nós chamamos de puberdade. Ocorre, então, o surgimento e manutenção de diversas características secundárias do sexo masculino, como surgimento de pelos pelo corpo, surtos de crescimento, também conhecidos como estirão, surgimento de odor corporal, aumento da oleosidade do corpo e dos cabelos, engrossamento do timbre vocal, aumento da massa muscular e, por fim, a fertilidade, ou seja, inicia-se nesse período, no período de puberdade, a produção dos espermatozoides, que são os gametas masculinos responsáveis pela reprodução. Durante essa fase, também ocorrem mudanças ósseas. No caso dos meninos, a caixa toráxica se expande e os ombros ficam mais largos. Acontecem também mudanças no rosto, nariz, mandíbula, testa e queixo. Além disso, a testosterona é utilizada pelo organismo para manter os ossos mais fortes. Ao longo da vida, o hormônio testosterona pode variar em quantidade, como nós podemos ver nesse gráfico, que compara a quantidade de testosterona produzida ao longo da idade. Veja que entre os 25 e 34 anos é quando nós temos o pico da produção de testosterona. Ao longo da vida, a produção da testosterona vai caindo, como nós podemos reparar aqui. Nesta fase, em torno dos 60 anos, mais ou menos, ocorre, então, a andropausa, que é a fase da vida no homem no qual ocorre a diminuição da produção da testosterona. Isso pode causar alterações de humor, perda da massa muscular, alterações nos desejos sexuais e redução de pelos no corpo. Além da idade, outros fatores também podem causar a diminuição dos níveis de testosterona, como estresse, falta de sono, algumas doenças como HIV e até lesões nos testículos. Por hoje é só. Hoje nós aprendemos um pouco mais sobre a ação da testosterona e como ela é produzida. Vimos também o impacto deste hormônio ao longo da vida. Bons estudos e até a próxima!